Barcelona pode chegar com um pouco mais de perigo, domina bem, é jogado o Fernando Navarro, perdeu na sequência, Rafinha, Luiz Soares, olha o Barcelona, Rafinha bateu direto, cruzado, gol, Rafinha, é do Barcelona. O Barça com a marcação forçada conseguiu a recuperação da posse da bola dentro do campo de ataque, se armou rapidamente, sorrisos no banco de reservas, inclusive do Messi, olha lá, o Lacorinha parecia ganhar a jogada com o Fernando Navarro, insiste o Rafinha, puxou com elegância, fugiu da... Sobrança de falta, Neymar jogou pra dentro da área, Piquet, olha a sobra, Rafinha, gol, de novo Rafinha, é do Barça. Neymar, coloca a bola entre dois, Soares, limpou, bateu o rasteiro, gol, Soares, é do Barcelona. Ah, é sim, o M vai de S. O Deportivo Lacorinha começou muito bem a temporada passada e caiu muito na segunda metade do campeonato. Neymar, balançou o corpo, ajeitou, pé direito, toque no Messi, ele pega de primeira. Gol! Messi! É do Barcelona! Ele não precisa de muito, não precisa de muitos minutos em campo, não precisa de muitos toques na bola. Já deixa a sua marca principal, já bota pro fundo do gol. É gol do Messi depois de um passe espetacular de Neymar. A parceria funciona, grande assistência do Neymar, ó. Eu vou te mostrar.